E a Santa Casa de Misericórdia recebeu alimentos doados por professores e funcionários da PUC durante a festa de fim de ano. Fim de ano é época de comemorar, confraternizar com os amigos e colegas de trabalho, mas também de ajudar quem necessita. Cerca de uma tonelada de alimentos arrecadados durante a festa de confraternização de final de ano da PUC Goiás foram entregues na tarde de quinta-feira na Santa Casa de Misericórdia. É um balanço muito positivo, nós conseguimos arrecadar quase uma tonelada e eu acho que vai ser muito importante aqui para a Santa Casa e eu espero que sejam bem aproveitados todos os alimentos doados. O hospital regional atende pacientes de todo o estado, regiões vizinhas e também do Distrito Federal. 500 frangos também foram entregues no hospital e outros 220 no SECOM, que também é referência em apoio comunitário em bairros da região noroeste de Goiânia e municípios vizinhos. As doações dos alimentos não perecíveis e das carnes serão um bom auxílio para o funcionamento dessas instituições. Essa doação é extremamente importante, porque a Santa Casa é um hospital que trabalha com 92% SUS, então são recursos minguados que chegam para nós. E esse momento agora em que nós recebemos essas doações é extremamente importante, porque vai ajudar na nutrição, não só dos nossos funcionários, mas também dos nossos pacientes que aqui estão internados. E eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a todos que tiveram esse momento de bondade, em que dispôs a fazer doação para a Santa Casa. E isso vai fazer uma grande diferença para todos nós. Obrigado. Obrigado.